Leio em teus olhos que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos recordações do passado Leio em teus olhos que o que já não sou neste amor O que fui para ti a outra hora Leio em teus olhos o amor de alguém É inconstante logo que ele vem Vem no instante vê-la se o teu Não está já muito diferente Era igual ao meu Era antigamente Leio em teus olhos que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos recordações do passado Leio em teus olhos que o nosso amor está cansado O que fui para ti a outra hora Leio em teus olhos Leio em teus olhos que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Eu já não sou nesta hora O que fui para ti a outra hora Leio em teus olhos 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 Obrigado.